A fábrica de medicamentos inaugurada na região do entorno de Brasília tem uma área de 10 mil metros quadrados. Vai contar com 50 empregados especializados que vão fabricar, inicialmente, três tipos de medicamentos biotecnológicos, os chamados biofármacos, remédios produzidos por meio de DNA que modifica geneticamente uma célula para produzir um tipo de proteína. Dentre os biofármacos que vão ser produzidos aqui estão os para tratamento de hepatites virais, alguns tipos de leucemia e também o hormônio do crescimento. No total, a empresa investiu 100 milhões de reais na nova unidade. A linha de produção e os equipamentos de laboratórios são de última geração, utilizam materiais descartáveis e são controlados digitalmente. Tudo para a agilidade e a qualidade do produto. Nós acreditamos que já tem produto que no segundo semestre, no próximo ano, já vai estar no mercado. O ministro da Saúde visitou as instalações da fábrica e destacou que foram garantidos cerca de 6 bilhões de reais em investimentos para fortalecer o complexo industrial da saúde. Nós teremos aqui a fabricação de medicamentos biológicos, que hoje importamos. Então, a produção nacional nos viabiliza a menor custo, geração de empregos, de oportunidades, geração de riqueza no país, mas especialmente mais acesso à população, porque quando compramos mais barato, compramos mais e podemos atender a mais pessoas.